Fala moçada, ó, vacurinha aqui, ó, deixa lá no grupo do Telegram, já deixa o like aí, galera, pra ajudar o canal aí e o Sambro vai estar lá no Telegram lá, no grupo, já tá chegando uns 700 pessoas, valeu aí, então essa vacurinha aqui, ó, vou mandar ela seca, vou mandar só que eu fiz uma fita aqui, ó, com HDL, ó, deixa eu ligar o HDL aqui, ó, pra dar essa repetição, ó, sem ele, ó, tá vendo essa sobra? Isso com o ritmo, preenche mais, ó, só as congas, ó, vacurinha, ó, sobra, preenche mais, tá vendo, ó, vou desligar, tá vendo, ó, se tiver de fone aí o monitor, vai sacar, com, pode colocar menos aqui, um pouquinho menos, vou mandar sem, sem o processamento, tá, galera aqui usa, ó, os plugos da rave aí, ó, 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 vou desligar aqui, ó, até colocar, secona, né, com HDL, ó, deixa eu aumentar aqui, ó, tá, preenche mais, né, preenche mais, ó, só vou mandar uma corinha aqui, tá, sem, sem o, já fiz o processamento aqui, ó, tá, já vou mandar com o processamento, mas sem o HDL aí, tá, vou usar aí, se tiver os plugos da rave aí, ó, qualquer HDL, é, qualquer delay aí, né, pra fazer esse, esse efeito, tá, é, o sample vou colocar lá no Telegram, beleza? Agradecer a galera aí, já tá, ó, chegando a 700 pessoas lá no grupo, é nóis, galera, tem o grupo do, do WhatsApp também, né, WhatsApp é mais, é, mais divulgação, mais, o, o, eu fiz o, o canal do Telegram, só pra, só pro sample mesmo, beleza? Vai tá lá o sample, fui!